Boa tarde meus amigos E aqui estou eu com mais um filme Com participação especial de Jaque Furacão É eu gente E a Jaque está aqui Impressionada de ver O tamanho dessa menina Que vai ser objeto do nosso trabalho hoje Essa menina espetacular Que é uma planta de uma cliente Ela já foi trabalhada aqui Que já houve Um apodrecimento E nós temos que tratar Disso daqui E é complicado porque essa raiz está podre E ela está bem Entranhada aqui Para tratar essa planta A gente vai ter que partir Para uma poda da parte aérea Para que a planta economize Energia E nós vamos chegar aqui na parte podre Para isso olha aqui Nossas ferramentas de trabalho de hoje Estilete O paninho para usar Limpar o estilete O álcool mais puro possível De preferência 90 Papel higiênico para ir secando As partes cortadas Canela impõe abundância Para a parte aérea Cola instantânea Para a parte das raízes Então a gente vai começar a trabalhar Então a gente vai começar a trabalhar agora E você vai poder acompanhar Um trabalho de salvamento Então pessoal olha só Começando a gente desceu ela Para ficar mais acessível Eu vou limpar bem o estilete Já molhei com álcool E aí eu não posso esquecer Porque eu vou cortar aí na parte aérea Eu vou ter que proteger meu dedo Senão eu vou virar É um repicado Sabe aquele couve picadinho Que vai na feijoada É o que fica meu dedo Se eu não fizer isso daqui Na hora que eu vou Trabalhar com estilete Na parte aérea Então aqui Por que? Quando eu estou trabalhando Quando eu faço a poda Eu faço normalmente isso daqui Eu vou puxar o corte contra o meu dedo Eu estou trabalhando a partir dessa altura aqui E eu vou limpar toda a parte aérea Então a Joca vai mostrar um pouquinho aqui Daí nós vamos parar o vídeo Para poder trabalharmos juntas Então vocês estão vendo aqui Eu vou manter mais ou menos Esse formato Essa altura do corte E depois se for preciso A gente aproxima mais Então agora nós vamos parar o vídeo Para dar uma limpada aqui As duas juntas E daqui a pouco nós mostramos mais para vocês Tá? Então olha só pessoal O primeiro trabalho aqui Foi uma poda da parte aérea Visando economia de seiva Porque se eu vou mexer lá com a raiz E eu vou deixar essa parte aérea Fazendo, consumindo seiva E fazendo crescimento Isso vai esgotar a planta Então Eu e a Jaqueline cortamos toda a parte aérea Aqui ó A Jaqueline tem galho aqui Que ainda não foi Ó, vedado E agora a vedação aqui ó A gente está fazendo Da parte superior Da parte aérea A gente está fazendo vedação Com canela em pó Tá vendo? Olha aqui ó Cada uma das partes cortadas Foi bem selada com canela Outra coisa que eu quero que se observa É que mesmo os galinhos finos Como este daqui Ou este daqui ó Eles foram podados Porque aqui tem mais um Aqui achei dois ainda Sem canela Este e este Porque se você poda um Grande e deixa um pequeno Onde tiver ponteiro Para crescimento Ele vai crescer E ele vai Desincronizar Enquanto o outro Está brotando E tal Esse daí vai estar crescendo Por isso Faça aquela poda No capricho Agora a gente vai tentar Trabalhar a parte aérea Valeu? Parando o vídeo aqui Então olha só pessoal Aqui agora a gente Trouxe ela de volta Para cima da mesa E aqui está o problema Olha aqui ó Tá vendo? Olha uma raiz aí Que está toda desfeita Toda melada E aqui uma raiz maior ainda E ó Que nós vamos ter que Praticamente Dar uma virada nela No avesso Para atingir Esse ponto aí Um alerta Que eu vou fazer aqui agora É o seguinte Muita gente acha Lindo e maravilhoso Aquelas taças de cimento Que tem pé E não sei o que E bota uma planta Linda deste tamanho aí Dentro da taça O que é que acontece? A taça só tem Um furo no centro Começou a chover Esse furo Entope E acaba a drenagem E aí Olha o risco Quase que perdendo a planta Então agora nós vamos trabalhar Para eliminar essa raiz Tá? Pessoal Olha Essa raiz Linda e maravilhosa Chegou aqui Já está comprometida Olha aqui ó Olha o tamanho da raiz E ó Isso está mole Derretido Nós vamos ter que amputar Provavelmente Por aqui assim Pegando tecido saudável E eliminando tudo isso Porque se nós não eliminarmos isso A planta se vai Tá? Então aqui ó Vai ser o nosso trabalho agora Jaque Segura aí E fala Meu Deus Que pena Meu Deus Que pena Essa eu só lamento Eu só lamento Porque aqui Olha parece que eu já atingi Ó Tá vendo? Olha chegou até Dá uma olhada nisso daqui Olha aqui ó Olha aqui ó Tá? Ó Tá? Então olha isso E o fedor Tá sentindo o fedor Jaque? É fedor de pimentão Podre De legume Podre na geladeira Então isso daqui Agora a gente eliminando Ali a gente já vai selar Com a cola instantânea Tá? Então pode parar aí Pra nós trabalharmos Então gente ó Nós vamos secar isso daqui Com papel absorvente Papel toalha Guardanapo de papel Seca ela muito bem Até não tá vertendo seiva Tá bem seca Aí ó Eu uso essa marca Porque ela tem 20 gramas Tem mais que as outras E porque a secagem dela É um pouquinho mais lenta E aqui agora ó Eu vou colocar Uma grande gota E eu vou usar Uma etiqueta Como espalhante aqui ó Como espátula Pra espalhar E outra coisa gente Isso daqui Eu não vou plantar Essa semana Mesmo bem selado Ela vai ter que ficar aí Uns 5, 6 dias Pra eu ter certeza Que foi bem vedado Que o apodrecimento Não tá espalhando mais Então ó Aqui vamos esperar um pouco secar Porque tem mais raiz Pra gente trabalhar A outra raiz Que tá comprometida Tá lá ó As pontas finas Mas é essa daqui Olha Tá bem complicado Trabalhar ó Então aqui vai ter que ser Um trabalho Bem Vagaroso Calmo Porque eu quero tirar Só a parte comprometida Aqui embaixo tem tecido bom E aí Tentar eliminar ela Pra lá Pra depois Olha Tá Difícil aqui o trem Dá uma olhada Pronto Agora Essa parte Saiu pra cá ó Essa É a raiz Que tá comprometida Mas aqui ó Também E agora eu não sei Até onde que ela tá Porque esta raiz Tá muito Entranhada E aqui tá Um amarrado No dois No três Vamos trabalhar Gente Tem até larva Ali Agora eu vou parar Porque eu vou buscar Outra ferramenta Tá Ó Então quando a planta Começou a apresentar Problema Foi nessa raiz aqui A minha cliente Já trabalhou aqui Com cola Tá E com a cola Ela conseguiu Parou Essa raiz Ela parou Mas aí Quando ela parou Nessa raiz Provavelmente Até ó E aqui eu tenho mais Ixi Ó gente Eu pensei que já tava terminando Amor Vamos ter que achar Vamos ter que achar Onde ela vai É essa daqui É essa daqui Olha só Onde tá indo Olha Olha aqui ó Gente ó Tá Então infelizmente Vamos pro trabalho Mais um pedaço Grande pra ser amputado Pra salvar a planta Pessoal Pessoal Olha só Tô tentando Tô tentando preservar O máximo Mas olha aqui ó Cortou feito faca Na manteiga O trem entrou Aqui ó Olha Tudo isso Olha só Olha E tá derretendo E tá fedendo Tá fedendo Mesmo Olha Essa parte aqui É complicada E tá difícil De chegar Então a gente Tá trabalhando aqui Olha lá ó Tentando preservar Tá Olha Não é fácil A planta era Um espetáculo De planta Maravilhosa Muito grande E a gente agora Vai tentar Outra ferramenta Parou aqui Perceberam qual A minha nova Ferramenta de trabalho É que aqui ó O apodrecimento Tá no centro Dos tecidos Então ela tem Uma parte boa Aqui Como eu quero Preservar Pra não estragar Demais a estética Da planta Eu vou tentar Agora Trabalhar Isso daqui Eliminando A parte podre Com a colher Tá Tem que improvisar Nessas horas Mas não se preocupem Não Que a minha filha Que é estudante De medicina Ela já me contou Que lá dentro Do centro cirúrgico De anatomia Da faculdade A ferramenta A ferramenta mais usada É tramontina Um garfo Que foi aberto As Os dentes dele Pra fazer Afastamento De ossos Tá Então olha aqui ó Nós estamos eliminando Toda a parte podre Pra gente deixar Só tecido Bom Então a gente Vai raspar Tudo que tá De podre Pra depois A gente vir selar E aqui vai ser Um lugar difícil De trabalhar Mas nós vamos fazer isso Tá Então aguardem Daqui a pouco selando Pessoal Então olha Foi cola com vontade A gente já derramou Praticamente Um frasco inteiro De cola Agora a cola Ainda não tá Totalmente seca Eu tô espalhando Ela em todas As As superfícies Onde houve Manuseio Ali Apesar de eu ter tirado Toda a parte Comprometida Eu vou ter que ficar Muito atenta Naquele ponto ali Ó tá Porque naquele ponto ali Eu não quero Fazer a amputação Mais pro alto Mas ainda lá dentro Dá pra ver Que ainda pode surgir Um foco Então essa planta Ainda não pode ser Plantada É mais Três, quatro, cinco Dias Vigiando ela Vistoriando Todo dia Acompanhando Só a hora que eu tiver Certeza Que eu eliminei Totalmente O foco Da infecção Do apodrecimento Aí é que nós vamos Levar essa planta Pra um novo vaso Tem trabalho ainda Tá E vai ter mais Uma sequência Aguardem Então assim ó Aqui nossa paciente Que a gente cuidou Com tanto carinho Dá uma olhada Nisso aqui gente Não é pequena não Tá É uma planta Crescida de verdade Já A bicha é grande Deu trabalho Mas se Deus quiser A mestra vai salvar Porque vale a pena É uma planta Espetacular Viu gente Eu estou muito feliz De estar aqui Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz